A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do cinema imperial, na última sessão, após 44 anos da história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaía, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, porque a gente sabia que dali para frente daquele dia, jamais teríamos um cinema imperial. E por força depois da sorte e do destino, nós compramos comprando o prédio, nós compramos comprando o prédio do cinema. Então aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui e diz, olha, lá de vez em quando eu vejo corrida de cavalo, vejo barulho, mocinho correndo atrás de bandido. Então eu conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da Escola de Teatro Leopoldo Froes, que o Edmundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. E o meu pai fazia parte da escola, e eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. Então era um cinema que funcionava como teatro também, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha camarinhas, não tinha nada, né? Os atores não tinham espaço para se trocar, mas enfim, era o único palco da cidade. E ali eu assisti muitos espetáculos de gabarito que vinham à Santa Maria. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o Cinema Independência, a capacidade era de dois mil lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O Cinema Independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje funciona no local um shopping popular. O empresário Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então assistimos o filme, acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo, que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin. E eu me achando, o cara que foi no cinema, falei para ele, oi Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem. E aí, que Dean Martin, Pacheco? É Dean Martin. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada. Entre elas, a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila. Sete e meia já tinha uma fila enorme, lá da bilheteria até lá em cima, até perto da praça. E sempre uma das meninas dizia, vai, vai na frente, vai lá ver se ele está lá. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959 e permaneceu aberto até o ano de 1997. Ao lado do prédio, existe hoje o Ponto de Cinema, bar que foi inspirado na sétima arte. A atual proprietária do estabelecimento foi também funcionária do cinema. Era ótimo trabalhar aqui, porque a gente gostava do que fazia, eu gosto de trabalhar. E gostava do que eu fazia, eu trabalhava com a parte pessoal, tinha uma flexibilidade boa no horário, podia ver filme a hora que quisesse, eu, amigos, a gente ganhava bastante convite para o cinema. Os cinemas de calçada não existem mais, mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. Não era cinema realmente, era uma convenção social. A gente se encontrava, ia para o cinema e comia balachita. Então, o cinema tinha gosto, tinha sabor, tinha cheiro, tinha áudio, tinha filmes. O mais importante é isso, a minha formação cinematográfica eu devo aos cinemas de calçada aqui de Santa Maria, sobretudo em Independência e Glória. Quando não tinha um, tinha no outro.